Crianças aprendendo com brincadeira, uma nova forma de ensinar nas salas de aula. O repórter Leonardo Meira foi até uma escola da Grande São Paulo conhecer essa experiência. Na escola Padre Manuel da Nóbrega, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, a sala de aula se tornou um dos lugares mais divertidos. Os alunos têm entre 2 e 5 anos. No lugar de mesa, cadeira e lições tradicionais, brinquedos e espaços construídos com a ajuda das famílias e professores. Começamos a trazer a brincadeira para a sala de aula, começamos a mudar na mobília, a estudar bastante com os professores, tentar entender o que significa a brincadeira como o eixo do trabalho. E aos poucos a gente foi mudando a nossa proposta. A ideia é que experiências como essa de São Bernardo se tornem comuns nas escolas de todo o país. Quando eles brincam, eles se desenvolvem de uma forma intensa, coisa que a gente não via antes. A gente via crianças sofrendo sentadas em cadeirinhas. Aprender assim por meio de brincadeiras e interações é uma das propostas da Base Nacional Comum Curricular. Para as crianças que estão nessa fase, o dia a dia na escola precisa ser diferente de outras etapas de ensino. Por isso, ao invés de áreas do conhecimento, como no ensino fundamental e médio, a proposta da base é organizada em campos de experiência. Permite à criança trabalhar com sons, cores, linguagens, conhecimento de si, conhecimento do mundo. Zilma faz parte do grupo de quatro consultores do MEC, que trabalha no texto da Base Curricular para a Educação Infantil. A primeira versão ficou disponível para consulta e propostas no site do MEC durante seis meses. Foram 12 milhões de contribuições para mudanças em todos os níveis de ensino. E só para a educação infantil foram feitas mais de 70 audiências públicas. Uma segunda versão, já levando em conta as sugestões recebidas, está em finalização e vai ser alvo de avaliações pelos estados durante o mês de maio. Essas contribuições vão para o MEC e a expectativa é que um documento final seja entregue ao Conselho Nacional de Educação até junho deste ano. As novidades devem impactar na formação dos educadores. A vantagem é a gente poder ter uma referência nacional, que diga assim que a criança brasileira, de uma forma criativa em cada lugar, ela segue algumas marcas que identificam a função da educação infantil entendida em nosso país. MEC e a gente poder ter uma referência nacional de educação infantil entendida em nosso país.